Olá, pessoal! Eu sou o Leomir, consultor de imigração aqui na Invisa Immigration. No vídeo de hoje, eu vou contar um pouquinho para vocês sobre a minha jornada aqui no Canadá. Mas antes de começarmos, se inscrevam no nosso canal e cliquem no sino abaixo. Assim, vocês vão receber vídeos semanais sobre imigração para o Canadá. Se vocês estão ouvindo esse conteúdo no nosso podcast, se inscrevam para receber os novos episódios e compartilhem com seus amigos. A minha decisão de vir para o Canadá começou a partir do momento que eu vi a necessidade de melhorar a minha proficiência de língua e anotei que, estando no Brasil, isso não estava avançando como eu queria. Então, eu vi o Canadá como uma oportunidade de melhorar a proficiência de língua e, ao mesmo tempo, explorar uma nova cultura e também ter a oportunidade de trabalhar, porque na época que eu vim, o estudante de língua, o inglês ou o francês, podia também trabalhar. Então, eu vi aí uma oportunidade de sair do Brasil temporariamente, melhorar o meu perfil profissional, aprendendo e melhorando a minha proficiência no inglês e, naquela época, os planos, inicialmente, eram até retornar ao país, ao Brasil, para que eu pudesse aplicar isso na minha carreira também. Uma das grandes dificuldades do meu processo na época era encontrar informações importantes sobre essa vinda para o Canadá. Então, de certa forma, eu acabei iniciando uma pesquisa bem consistente, tentando obter o máximo de informações que eu podia ter naquele momento para que eu pudesse ter um plano mais elaborado e, de certa forma, também estar me preparando caso a minha ideia de vir temporariamente mudasse, caso eu quisesse ficar aqui por um período maior. Então, de uma certa forma, eu tive essa dificuldade de encontrar essas informações, porque, naquela época, não tinha tantas empresas como a gente tem hoje, quanto tantos profissionais qualificados. Bom, e foi ali também que eu iniciei esse desejo de conhecer um pouco mais sobre o processo de imigração e, de uma certa forma, entender como funcionava e, logo depois, eu poderia estar ajudando outras pessoas também a passar por esse processo. Então, eu acho que o meu desejo de se tornar um consultor de imigração e poder ajudar as outras pessoas a realizar esse sonho no Canadá nasceu exatamente aí nesse momento que eu também estava fazendo o meu planejamento de vir para o país. E nessas buscas sobre o plano de vir para o país, eu também estava muito na dúvida qual cidade escolher. Eu tinha um certo desejo de ir para a província de Quebec, na época, especificamente, a cidade de Montreal. Montreal tem esse charme de parecer um pouquinho a Europa do Canadá. Então, de uma certa forma, Montreal, inicialmente, estava como minha primeira opção e, logo depois, vinha Vancouver. Na época, eu tive a oportunidade de trabalhar com uma empresa educacional que me ajudou a fazer a escolha do programa que eu viria a fazer também. E quando discutimos sobre essa questão da cidade que eu escolheria para o meu plano de vinda ao país, nós conversamos sobre as possíveis dificuldades que eu teria de entrar no mercado de trabalho lá em Montreal, já que, na época, o meu plano inicial era vir aprimorar a proficiência de inglês, mas eu não falava francês. Então, se a gente pensar aí, né, se eu ainda estava desenvolvendo o meu inglês, tendo a oportunidade de trabalhar, eu, possivelmente, teria uma concorrência aí bem grande, né, no mercado de trabalho, já que a gente teria ali também, naquele mercado de trabalho específico, pessoas que falavam francês. Então, esse foi um dos pontos que pesou um pouquinho na minha decisão ali em termos de deixar Montreal para trás e optar por Vancouver. E hoje, sinceramente, apesar de gostar de Montreal, achar Montreal uma cidade linda, maravilhosa, uma boa estrutura para se viver, eu sou apaixonado por Vancouver e sou feliz por ter feito essa decisão aí pela cidade de Vancouver. E, além disso, né, porque eu contava com uma amiga que morava aqui já em Vancouver, então, de uma certa forma, ela me contou um pouco, né, sobre a vivência aqui no país, as dificuldades, as possibilidades também, e me apresentou um pouco de informações aí, né, de quem realmente estava morando em Vancouver como estudante internacional. Então, acho que isso também teve uma influência muito forte aí na minha decisão também. Conforme eu mencionei para vocês, o meu plano inicial era vir estudar inglês. Então, eu vim fazer um plano de inglês numa escola bem conceituada aqui, fiz um bom investimento, porque eu queria realmente, né, ter esse aprendizado ali durante esse período que eu estava aqui. E, na época, quando eu cheguei aqui, eu tive a oportunidade de conhecer vários colegas aí do mundo todo, né, porque a escola de inglês tem essa imersão cultural também. Então, acho que foi uma ótima oportunidade para conhecer várias pessoas, para fazer novos amigos, amigos que eu tenho até hoje aí, que estão aqui no Canadá ou, né, retornaram aos seus países de origem ao redor do mundo. E, naquela época, eu comecei com um programa de inglês geral, já que eu queria realmente avançar ali na proficiência de uma forma geral. E depois, eu acabei especificando em inglês para negócios, né, business English. Porque, como eu já vinha, né, com esse background aí dentro da área de negócios, eu também queria aprender um pouco mais de vocabulário e também me preparar para apresentações em inglês e tudo mais nesse sentido de negócios. Então, a partir do momento que eu cheguei numa certa fluência que me permitiu passar para esse tipo de programa, eu acabei mudando aí para o business English. Foi uma excelente escolha também no sentido de avançar um pouco mais na minha carreira. E, logo mais adiante, quando eu decidi trabalhar como consultor de imigração, eu corri atrás e fiz o meu programa, né, de Immigration Law, que é o programa específico que as pessoas que querem se tornar consultores de imigração aqui no país precisam fazer antes de fazerem a prova do conselho para se registrarem. Então, eu fiz esse programa específico aí para consultores de imigração, que dentro de um college também, o meu caso foi um diploma, e, logo após a conclusão desse programa, eu tive a oportunidade aí de me preparar, estudar e fazer o teste para que eu pudesse pegar a minha licença como consultor de imigração aqui. A minha primeira experiência de trabalho aqui no Canadá foi muito interessante, porque naquela época não tinha toda uma proficiência ainda para trabalhar num ambiente, né, de negócios, que era o meu background naquele momento. Então, eu vi a oportunidade aí de entrar, né, dentro da área de restaurantes em que havia bastante oportunidade de trabalho e hoje com certeza ainda há e, claro, não exige uma proficiência de inglês aí tão avançada. Então, meu primeiro trabalho part-time aqui foi numa pizzeria na região aqui da Commercial Drive em Vancouver e foi uma ótima oportunidade para melhorar a minha proficiência de inglês, conhecer outras pessoas e, por mais que a escola de inglês me ajudou muito nessa parte do aprendizado da língua, eu acho que o trabalho também teve uma influência muito grande, porque ali eu era, de uma certa forma, forçado a falar e escutar e entender outras pessoas, né, com diferentes sotaques também. Eu lembro que eu trabalhava num ambiente muito multicultural, tinham funcionários ali de vários outros países também, então acho que foi uma ótima oportunidade de, claro, começar a fazer uma graninha e ganhar em dólar canadense e, ao mesmo tempo, melhorar a proficiência de inglês e abrir novas oportunidades aqui no país. Mais adiante na minha vida aqui no Canadá, eu também, assim como vocês, tive que passar por essa fase de transição de uma residência temporária para residência permanente. E morando aqui em British Columbia, eu vi como uma grande oportunidade fazer o processo de imigração provincial, né, o BCPNP, o British Columbia Provincial Nominee Program. E foi através dele que eu fiz o meu processo de imigração e eu tive ali a oportunidade de me tornar um residente permanente com o suporte de uma nomeação provincial. Algo que eu fui vivenciando a todo momento aqui no Canadá é que as pessoas sempre estão falando sobre imigração. Ou você já passou pelo processo de imigração, ou você conhece alguém que passou por um processo de imigração, alguém na sua família passou por um processo de imigração, ou você, né, trabalha com pessoas que passam pelo processo de imigração. Então, imigração, de uma certa forma, ela é uma necessidade do país e isso está sempre presente ali de uma forma ou outra na vida das pessoas. E foi aí que eu fui despertando ainda mais esse interesse de entender como funcionava o processo e de uma certa forma também ajudar outras pessoas a fazer esse plano de imigração e chegarem no grande objetivo, né, que é a residência permanente. Então, foi a partir desse momento que eu decidi que eu gostaria realmente de ser um consultor de imigração e profissionalmente poder ajudar as pessoas a chegarem nesse grande objetivo. Para todos vocês que querem vir ao Canadá, o meu conselho é acreditem e trabalhem no seu plano. Porque realmente, se você quer e você faz acontecer, você vai chegar no seu objetivo. E a gente vai estar aqui para poder te ajudar a trabalhar nesse seu plano e entender exatamente quais são as dificuldades do processo, né, porque a gente sabe que não é um processo fácil, mas não é um processo impossível. Então, nós vamos trabalhar com vocês nesse planejamento para que vocês tenham aí de uma certa forma algo bem alinhado e sólido para que vocês também consigam realizar esse plano de imigração, chegar aqui no Canadá, se tornar um residente permanente e depois estar aqui contando um pouquinho da história de vocês também. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um prazer trazer para vocês um pouquinho das informações aí da minha jornada aqui no Canadá. e se vocês realmente gostaram, deixem um like aí embaixo, deixem os seus comentários, o nosso time vai dar todo o suporte aí tentando responder as questões de vocês também. E a gente se vê na próxima. Um abraço. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho